Amai-vos uns aos outros Sujeitai-vos uns aos outros Aquele que quiser ser o primeiro Sirva a todos Temos um lugar no coração de Deus Importa que Ele cresça e eu diminua Quero servir aos meus irmãos Assim como Jesus Amai-vos uns aos outros Sujeitai-vos uns aos outros Aquele que quiser ser o primeiro Sirva a todos Temos um lugar no coração de Deus Importa que Ele cresça e eu diminua Eu quero servir aos meus irmãos Assim como Jesus Temos que ser um Como Pai em Cristo Temos que ser um Para que o mundo crê que o Pai o enviou Temos que ser um 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 Como Pai em Cristo Temos que ser um Para que o Pai em Cristo Temos que ser um Temos que ser um Como Pai no mundo Temos que ser um Temos que ser um Temos que ser um